A continuidade desse nosso papo, falando sobre o decreto anunciado na noite de ontem. Foram lançadas algumas restrições mais severas como contenção desses horários, isolamento social, nos dias úteis e o fechamento do comércio nos fins de semana, com exceção dos serviços essenciais. Quando muitos esperavam um possível lockdown. Quais foram os critérios, governador, adotados para essas novas medidas que começaram a vigorar a partir de amanhã? Isso é feito, essa análise é feita a análise, em função dos números que nós temos disponível e ao mesmo tempo, para que a gente tenha o menor impacto possível na economia. Essa é uma busca de ter um equilíbrio entre as medidas. Nós sabemos que com a situação que nós temos hoje de pressão no número de leitos em toda a rede, por todo o Estado, se não houver colaboração por parte da população, você pode ter o colapso do sistema. Nós não queremos isso. Mas se houver o colapso do sistema, medidas mais restritivas ainda terão que ser implementadas. Essa é a verdade. Nós estamos hoje trabalhando no limite. Queremos com a abertura de novos leitos, que hoje a Paraíba toda tem leitos abertos, são 408, vamos chegar a 445, 448 leitos rapidamente agora, já nessa semana. Nós queremos dar um novo patamar para que a gente possa enfrentar a doença. Entretanto, se não houver a colaboração da população, mais medidas restritivas terão que ser adotadas. Essa é uma questão que precisa estar na mente de todo mundo. precisamos ajudar a estrutura, ao Estado, não é o governo do Estado, não. É o Estado da Paraíba a passar por essa pandemia.